As mãos com amor nos integrar Que viver é o presente e a felicidade aqui está Um na terra e céu, um na céu e terra Unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era Um na terra e céu, um na céu e terra Unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era Um na terra e céu, um na céu e terra Unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era Um na terra e céu, um na céu e terra Unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era Então, boa noite. Gostou, Henrique? Gostei, gostei. Não conhecia. Muito legal. Tem um pouquinho da sua história, Unidos homens e mulheres para o florescer da nova era, né? É isso aí. Até hoje eu conheço. E aqui, boa noite, Eduardo. Nós estamos recebendo a visita do nosso idealizador, do grupo Trabalho 60+, que plantou essa pedra fundamental aí, implantou. E a gente vem crescendo nos últimos cinco, seis anos já há bastante, né? Então, bem-vindo, Eduardo. Ricardo, muito prazer estar aqui com você, conhecer o trabalho do Henrique. Estou curioso. Também estou cheio das perguntas. Tá, então. Você vai ter oportunidade, né? Você vai ter que disputar com o Ari, que provavelmente vai entrar aí, né? Mas vai ser um prato cheio, com certeza, para todos nós, né? Então, vamos já começando, né? Apresentar, assim, o Henrique. Na verdade, ele que vai se apresentar melhor, falar da trajetória dele, das mudanças, né? Transformações que ocorreram em meio do caminho. E onde que nós estamos hoje, né? Trabalhando principalmente com esse paradigma do cuidar, né? Que é uma coisa que a nossa humanidade sempre se preocupou muito em produzir, em ganhar, em lucrar, em vencer. E se preocupou muito pouco com o cuidar, né? Então, esse tempo nosso aí, como a música diz, da nova era, esse tempo nosso, o cuidar, ele recebe uma atenção super especial, inclusive para nós velhos, né, Eduardo? O cuidar tem sido um foco de muita atenção dos nossos trabalhos, dos nossos convidados, com diversas formas. Hoje mesmo, tivemos uma apresentação muito grande do cuidar de manhã na nossa reunião semanal. E agora o Ari está entrando. Então, nós vamos ter que deixar hoje meia hora para o Eduardo e meia hora para o Ari, para poder fazer as perguntas. Mas isso é só uma brincadeira, o povo aqui. Boa noite, Celso, também. Boa noite, Ney. Então, agora vamos deixar a coisa com o Henrique, que é o dono da bola, e ele vai falar. Tá bom? Legal. Obrigado, Sérgio. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, muito honrado. É muito interessante estar aqui numa sala com pessoas mais experientes, maduras, né? O Sérgio falou, mais velhas, né? E eu sou um entusiasta do tema da longevidade. Eu acho que cuidar da longevidade é cuidar do próprio futuro. É muito interessante como as pessoas não têm a consciência de que um dia vão envelhecer e que vão precisar ter uma vida minimamente digna, com saúde, fazendo coisas que a gente gosta, cuidando daquilo que a gente gosta, né? E, como o Sérgio falou, a coisa do cuidar é uma coisa muito interessante, né? Porque, geralmente, a gente começa os treinamentos, os workshops da cuidadoria com a pergunta do que você cuida. E, quando a gente descobre do que a gente cuida, parece que as coisas fazem mais sentido, né? A gente encontra mais significado para o nosso trabalho, para a nossa vida. Então, eu queria perguntar para vocês o que vocês cuidam. Se vocês puderem escrever aí no bate-papo, para a gente ver também. A ideia é que a coisa seja um pouco mais interativa, né? Queria muito convidá-los também à interação, para não ficar só eu falando. E eu cuido de facilitar a colaboração. Acho que a colaboração, ela faz com que as pessoas trabalhem a partir de um outro lugar, né? As pessoas trabalham a partir de um propósito coletivo e elas precisam se desapegar, muitas vezes, das suas preferências pessoais, do seu ego, para poder colaborar de uma forma coletiva. A Denise fala que cuida do meu corpo, mente, emoção, da minha energia e da energia das pessoas, das nascentes do DF. Nossa, que legal. A Ana, no momento estou cuidando da minha gatinha velhinha, dois cães e um marido. A Ivone está com a mão levantada, você quer falar? Ivone, do que você cuida? Eu cuido mais ou menos assim como você. Eu gosto de saber o que o outro gosta e junto as pessoas que gostam das mesmas coisas. Legal. Legal. Muito bom. Sérgio, procuro cuidar de mim, em primeiro lugar, e daí das pessoas próximas que me procuram. Isso aí. Primeiro cuidar de si, para depois poder cuidar do outro, né? Muito bom, gente. Bom, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, né? Meu nome é Henrique, eu sou sócio da Cuidadoria. Cuidadoria é uma empresa de desenvolvimento humano e organizacional. Bom, por muito tempo eu venho de uma família de descendência japonesa, então os valores da minha família estão muito ligados ao estudo, ao esforço, né? Então, desde pequeno, foi muito incentivado a estudar bastante, né? Ser o primeiro da classe, estudar idiomas, fazer cursos extracurriculares. Fiz faculdade, fiz o colégio técnico, depois eu consegui um estágio na área de tecnologia, depois eu fiz a faculdade e aí, seguindo a minha carreira, por muito tempo eu achava que a única forma de ser feliz no trabalho era me esforçando mais que os outros, batendo meta, buscando um cargo de gerente, diretor, e só assim eu seria feliz no trabalho. Mas quanto mais eu caminhava para essa direção, mais menos eu gostaria de ser que nem essas pessoas, sabe? Menos eu gostaria de ser como um diretor, como um CEO de empresa. Eu não me via nesses joguinhos de poder, né? Me entristecia muito ver que pessoas, que a meritocracia era uma falácia, sabe? Que a meritocracia, ela funciona quando todo mundo parte do mesmo lugar, né? Todos têm a mesma condição e a regra é igual para todos. Mas não é o que acontece no mundo corporativo, né? Sempre tem os mais privilegiados, sempre tem o protegido do chefe, sempre tem as políticas. E eu não queria fazer parte desse jogo. E aí eu comecei a me questionar muito sobre o meu trabalho, sobre a felicidade, sobre a carreira. E... Numa certa ocasião, nas minhas férias, eu resolvi fazer um voluntariado numa ecovila. E foi na ecovila de Terra Una, que fica no sul de Minas. E eu nem sabia, né? Eu apenas procurei na internet coisas que eu gostaria de fazer nas férias. E eu queria ter a experiência de plantar minha própria comida e ver em comunidade e tal. E aí eu mandei um e-mail para essa ecovila, eles me retornaram, falaram que teriam uma oportunidade de voluntariado num período tal, que era bem no período das minhas férias. E era para ajudar num... 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 num módulo intensivo de um curso chamado Gaia Education, que é um curso de design em sustentabilidade. e eu nem sabia o que era isso. Sustentabilidade era uma coisa que passava longe na minha cabeça. E aí eu fui trabalhar como voluntário. E o trabalho era, basicamente, ajudar na organização do curso, ajudar na cozinha, limpar banheiro e assim vai. Aí, lá pelo terceiro dia, eu estava lá limpando o banheiro seco, num dia de sol lindo, todo suado, e eu tive uma epifania, né? Eu estava muito mais... eu estava me sentindo muito mais feliz e realizado entregando um banheiro limpo do que entregando um projeto de 300 mil dólares para um cliente. E aí eu falei... descobriu o propósito da minha vida, né? É limpar banheiro. Brincadeira. E aí eu tive essa mesma sensação no dia seguinte, picando legumes, varrendo pátio, né? E aí eu tive essa... Caiu uma ficha, né? Quando a gente está imerso na natureza, imerso em uma cultura mais colaborativa, né? Uma cultura orgânica. como diz o Sérgio, eu... não importa o que a gente faça, né? A gente está... é muito mais significativo o trabalho que a gente faz. e aí eu voltei para São Paulo, né? Já mexido diferente. E aí eu comecei a me conectar com iniciativas que falavam sobre colaboração em São Paulo, em São Paulo, e eu tive uma ideia de ter um local em São Paulo, perto de São Paulo, uma entidade de São Paulo, para oferecer esse tipo de vivências para quem mora na cidade, né? E aí eu me conectei com o Gustavo Tanaka, que é outra pessoa fantástica, que se vocês não conhecem, também vale a pena convidar para vir falar aqui. E... eu tinha essa ideia, mas eu não tinha um local. Eu estava ali... Fiquei uns seis meses buscando um local para criar esse espaço. E aí, por meio de uma amiga em comum, eu conheci o Gustavo Tanaka, e ele... na época ele tinha um local, que é um sítio da família dele, em Cotia, no interior de São Paulo. e ele gostaria muito de ativar aquele lugar, trazer mais energia e tal. E eu tinha ideia, né? Então, ele tinha o local, mas não tinha um plano de negócio, eu tinha o plano de negócio, mas não tinha o local. E aí a gente resolveu juntar as duas coisas. E aí... fui tomar um café com ele, expliquei meu plano de negócio, ele falou do sítio da família dele. E quando eu cheguei, a gente foi visitar no próximo fim de semana. E quando eu cheguei no local, ele tinha tudo aquilo que eu buscava, sabe? Eu estava buscando um local que tivesse água, né? Nascente, rio, riacho, alguma coisa, cachoeira. Tivesse mata nativa, que tivesse espaço para plantar, uma horta e que tivesse uma casa para hospedar as pessoas no fim de semana. E o local dele tinha tudo isso, né? Além disso, tinha um campo de futebol, uma piscina e um espaço, né? Que era uma... perto da churrasqueira, assim, que dava para fazer práticas e tal. E era 1.5 vezes maior do que todos os lugares que eu visitei, né? Então, é interessante quando a gente se coloca a serviço do universo, o universo trata de colocar as pessoas e os recursos disponíveis, né? Porque o meu desejo, né? O meu sonho não era de ter um local, né? O meu desejo era de oferecer experiências, né? E o local fazia parte disso. E aí, eu me juntei com o Tanaka, a gente criou um coletivo chamado Academia da Natureza, que tinha o propósito de oferecer, de conectar as pessoas com a natureza através de experiências de permacultura e de vida em comunidade. E aí, ao mesmo tempo que eu empreendia, né? Academia da Natureza, eu empreendia junto com o Gustavo, o Tanaka, um coletivo que chamava Baobá, que era uma empresa de startups, de tecnologia. e a gente criou um modelo que a gente chamou de empresa livre, que era uma empresa onde todos são sócios, mas ninguém é dono. E todo mundo pode trabalhar no projeto que quiser, da forma que quiser, do jeito que quiser, o tempo que quiser, com total liberdade e autonomia. E a gente começou esse grupo com sete sócios, começou com quatro, depois sete, não sei o quê, ficou por muito tempo com um grupinho pequeno, e aí a gente começou a acelerar o crescimento dessa startup e chegamos a ter 35 sócios em um ano, e de pessoas trabalhando do Brasil inteiro. isso foi em 2015, não tinha nem tanta, quer dizer, a tecnologia para o trabalho remoto, o Zoom, tudo isso já existia, mas não era tão comum quanto é hoje. E aí a gente desenvolveu, a gente começou a desenvolver técnicas de autogestão, de gestão colaborativa, sem hierarquias, até que depois de um ano de experiência, a gente resolveu dissolver a Baobá, para quem acha que esse tipo de modelo é muito radical, que as pessoas vão brigar, que precisa ter chefe ou coisas parecidas, de uma certa forma, sim, rolaram muitos conflitos, mas também rolaram, assim, a gente teve muitos aprendizados nesse caminho todo. E junto com a dissolução da Baobá, a gente trabalhava num co-working lá na Vila Madalena, em São Paulo, e nesse co-working também trabalhava a Tiane e a Ananda, que eram sócios da cuidadoria na época, e elas trabalhavam com elas faziam eventos com o tema Reinventando as Organizações, que é um livro, que é o nome de um livro, E esses eventos eram eles conseguiam chamar muita gente, tinha muita gente interessada nesse tema. E aí, quando eu conheci a cuidadoria, sociocracia também, a gente usou alguns conceitos de sociocracia na Baobá, mas a gente não tinha muita referência, né? Era a gente só me tinha, vou pegar uma água ali, tá? Vamos ver se eu pego o livro. Desculpa, gente. Bom, estava falando Reinventando as Organizações, e aí eu conheci a cuidadoria, conheci o Reinventando as Organizações, e quando eu li o livro pela primeira vez, aí eu descobri, assim, o santo grau da autogestão, dos novos modelos de organização, né? E aí a gente, a cuidadoria lançou um movimento de tradução colaborativa do livro, em três dias a gente teve 80 voluntários, o convite era para construir um coletivo, para traduzir o livro de forma colaborativa, e em três dias a gente teve 80 voluntários para esse projeto. E a ideia era não somente trazer o livro para o Brasil, publicar ele em português, mais viver os princípios de uma organização evolutiva, né? Que esse livro traz a esses princípios dessas organizações que eles chamam de evolutivas, que é propósito evolutivo, integralidade e autogestão. Então, a gente criou um coletivo aí de mais de 80 pessoas, e esse livro foi traduzido aí a 80 mãos, então, mais ou menos 40 pessoas se engajaram em traduzir pelo menos três parágrafos, teve gente que traduziu três capítulos, teve gente que traduziu três parágrafos, mas a gente fez toda essa coordenação aí e a gente lançou o livro através de uma campanha de financiamento coletivo, onde a gente conseguiu arrecadar 70 mil reais para imprimir 3 mil cópias. E a gente lançou esse projeto sem ter a mínima noção de como funciona, como é que faz para publicar livros, a gente só sabia que isso era a coisa certa a se fazer, e no meio do caminho os recursos foram aparecendo, aconteceu mais ou menos o mesmo padrão que aconteceu com a Academia da Natureza, quando a gente tem um propósito que é maior que a gente, a gente compartilha esse propósito, esse sonho, os recursos vão aparecendo, né? Então, a editora Voo apareceu, ofereceu os seus serviços e o seu conhecimento e a sua experiência de publicar livros, e aí a gente fez a publicação através da editora Voo, e ao mesmo tempo que a gente fazia essa campanha de financiamento coletivo e transição colaborativa, a Cuidadoria lançou o primeiro curso de liderança evolutiva, que é um curso de liderança que foi inspirado aí nos princípios das organizações evolutivas do Reinventando nas organizações. Então, hoje a gente está terminando a quinta turma e, além disso, a gente tem feito muitas muitos treinamentos em organizações de desenvolvimento de liderança e cultura organizacional, desenvolvimento de habilidades como comunicação, relacionamento e assim vai, né? Então, tenho... Bom, acho que essa é um pouco da minha história, né? Não vou me alongar muito, falar de conceitos, acho que queria mais abrir para perguntas, né? Vocês gostariam de perguntar sobre esses temas que eu falei, sobre conceitos ou sobre... Estou aberto aí. Bom, eu vou começar com algumas questões aí para você e depois a gente vai abrir para o coletivo aí. Eu gostaria que você falasse um pouco mais das organizações TIO, de como vocês estão trabalhando para implantar isso, que uma coisa é traduzir o livro, e outra coisa é implantar esse processo. E eu gostaria também se você pudesse falar alguma coisa sobre os princípios da teoria U e como que isso poderia ser útil também nesse nosso projeto de longevidade, como você falou, e de protagonismo sênior, que é para onde a gente está voltado. Então, sobre a sociocracia também a gente já conhece aqui, mas a teoria U e essa questão também das organizações TIO, como vai isso na prática, na nossa realidade, e como isso pode interessar nós. Está certo? Então, Ana, deixo para você fazer a pergunta depois, ou você quer fazer um adendo aí? É só uma curiosidade, Henrique, tem um co-work aqui na Avenida do Dr. Arnaldo, chamado Baubá. Tem alguma coisa a ver com o de vocês ou não? Não, não, não tem nada a ver. Tá bom, então, coincidência mesmo. O resto a gente pergunta depois. Eu vou aproveitar essa fala também da Ana para duas coisas que surgiram aqui. A primeira é que essa música que foi colocada no começo, a música que chama-se Una, essa música foi composta durante uma sessão de Gala Education na Terra Una. E, mais essa coincidência, aliás, três coisas eu vou falar, mais essa coincidência da música que foi escolhida hoje para fazer a introdução. Outra coincidência que nós vamos receber aqui no próximo encontro da cultura orgânica daqui a 15 dias, a Isabela Garcia, que é professora da Gaia Education também, e ela dirige aqui o grupo Transition Towns da Granja Viana. Então, é mais essa coincidência. E a outra coincidência final, da terceira, seria que o nosso Eduardo Maier, no momento que teve um propósito relacionado ao, vamos chamar assim, ao protagonismo sênior, também aconteceu dele se envolver com esse propósito, dele seguir esse propósito, e o Grupo Trabalho 60+, mostra cada vez mais que, como você disse, as portas vão se abrindo. Tá bom? Pois o Eduardo fala, vamos ouvir você um pouquinho de organizações Tiel e Teoria U. Legal. Bom, as organizações evolutivas, o livro Reinventando as Organizações, o autor dele é o Frederic Lallou, ele é ex-construtor da McKinsey, uma das maiores empresas de consultorias do mundo, ele é belga, e ele é um estudioso de Ken Wilber, que é o autor da Teoria Integral, e Ken Wilber fala, ele desenhou um mapa da consciência humana, e o Wilber fala que toda vez que a humanidade passa por um grande avanço tecnológico, isso aumenta a complexidade e o ser humano aprende a colaborar de uma nova maneira, para lidar com essa nova complexidade. Então, isso aconteceu várias vezes na história da humanidade, a primeira vez foi quando o ser humano inventou a agricultura, então, antes da agricultura o ser humano era coletor, caçador, vivia em pequenos grupos familiares, ou tribos de centenas de pessoas, e com o advento da agricultura, o ser humano conquistou a segurança, então, ele não precisa mais ser nômade, ele pode ser, como é que chama? ele pode ficar fixo, ele pode ter, criar cidades, criar impérios, então, a agricultura, sim, sim, ele, 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 os primórdios, os primórdios, né, ele, o ser humano conseguiu criar os pequenos, os primeiros impérios, né, Babilônia, Egito, etc., que eram sociedades bastante hierárquicas, então, tinham, tinham divisão de castas, tinham divisão de tarefas, tinham divisão de papéis, então, o poder não estava mais na mão do chefe da tribo, mas estava no papel do papa, no papel do general, no papel do rei, né, depois, depois disso, teve a Revolução Industrial, e com a Revolução Industrial, o ser humano aprendeu a se organizar de uma nova maneira, então, é, uma administração mais científica, com valores como meritocracia, né, e aí surgiram as grandes multinacionais, então, o ser humano aprendeu a se organizar, né, dessa forma mais internacional, com, com, com ganho de escala industrial, qualidade, excelência, etc., e agora, a gente está passando por mais um grande salto tecnológico, que foi impulsionado pela, pela, pela internet, pela popularização da informação, e etc., então, a gente está no meio dessa revolução, então, imagina que, as pessoas que estavam vivendo a Revolução Industrial não tinham ideia do que, do que a Revolução Industrial ia ser, né, e é isso que a gente está vivendo agora, a gente está no meio dessa transição econômica, social, cultural, e, com esse aumento de complexidade, né, que, assim, a pandemia, ela, é um grande ícone dessa, desse aumento de complexidade que, né, que mostra como o mundo está todo interconectado, interdependente, né, impermanente, então, a gente, tem alguns estudiosos que chamam isso de mundo VUCA, né, que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, Então, a gente está no... Não preciso nem falar muito, né, vocês já conhecem bem. O Ari Filler, ele é um especialista no VUCA, mas depois ele fala. Ah, que legal, joia. Então, o Frederico Lallou, ele foi pesquisar se existem empresas que já estão nesse nível de desenvolvimento, nesse nível de consciência, como diz o Ken Wilber. E o Ken Wilber, ele trouxe, ele traz esse nível de consciência com cores, né, então, o primeiro nível, que são as organizações tribais, ele atribui a cor vermelha. Depois, as organizações hierárquicas, né, da Revolução Agrícola, é âmbar. Depois, o laranja, que é o da Revolução Industrial. aí tem um verde, que é da Revolução Verde, né, que surgiu antes da Revolução da Informação, que eu pulei isso, né, mas que veio, que tem a ver com os hippies, né, com o movimento hippie, do Somos Todos Um, e do não sei o quê, e agora a gente está indo para um outro nível, que é o teal. O teal é o nome de uma cor, que é um verde azulado, um azul esverdeado, e que no livro, depois de muitas discussões, a gente resolveu não traduzir o nome dessa cor, porque senão ia ser azul petróleo. Porque tem gente que enxerga azul petróleo, tem gente que enxerga azul piscina, árvore. Então, assim, vamos usar o teal mesmo, que é o nome em inglês dessa cor, e aí o Lalu, ele foi pesquisar se já existem empresas que já atuam nesse novo nível de consciência, que já atuam a partir desse paradigma da complexidade, da ambiguidade, né, e o teal, né, é o primeiro nível que é integrativo, né, que ele não nega os anteriores, né, e que ele consegue enxergar o lado sombra e o lado luz de cada um deles. Então, o que é uma organização teal, né, é uma organização que ela tem essa consciência de que existem características diferentes, de níveis de desenvolvimento diferentes, níveis de consciência diferentes, que coexistem, né, e a partir dessa consciência, né, mais integrativa, eu consigo criar práticas que consigam lidar melhor com a complexidade. E aí, o Lalu foi pesquisar, se não me engano, 11 organizações de portes diferentes, de indústrias, né, setores diferentes, e ele catalogou essas práticas e ele descobriu que essas empresas, né, apesar de elas serem setores diferentes, tinham práticas muito parecidas, e essas práticas ele agrupou em três pilares, que ele chama de os três avanços das organizações evolutivas, que é propósito evolutivo, integralidade e autogestão. O que que é o propósito evolutivo, né, o propósito evolutivo, ele é visto como como uma evolução do planejamento estratégico, né, então, se a gente, né, acho que vocês devem conhecer muito bem como que o pessoal fazia planejamento estratégico lá nos anos 80, 90, até nos anos 2000, o pessoal fazia aquele planejamento de cinco, dez anos, né, hoje já não tem mais como fazer planejamento de dez anos, porque o mundo está mudando muito rápido, né, a tecnologia está mudando muito rápido, o contexto muda muito rápido, e aí a gente precisa criar mecanismos para que o sistema perceba a si mesmo e perceba o que o mundo pede e se adapte a isso, né, então, o que que é, do que que a minha organização cuida, né, qual é a razão social da minha organização, né, toda organização tem uma razão social, ninguém, nenhuma organização surgiu para dar lucro para o acionista, sempre teve um fundador que tinha um sonho, por isso criou a empresa, e então resgatar esse, esse, o porquê, a razão de ser da organização, e entender o que que o mundo está pedindo, né, então ele é evolutivo por isso, porque não é um propósito fixo, não é uma missão fixa. O segundo pilar é a integralidade, que tem a ver com, como é que eu trago a humanidade inteira para dentro da organização, né, porque no paradigma anterior, revolução industrial, eu tinha que deixar boa parte do Henrique para fora, a hora que eu, né, bati o cartão, agora eu sou o Henrique, sei lá, gerente de sistemas, racional, lógico, né, e aí eu deixo para trás toda a minha parte criativa, a minha inteligência emocional, né, toda a parte humana, eu deixo para trás, né, então as organizações evolutivas, TIO, né, elas abraçam toda a humanidade de forma que a gente não é separado do nosso eu, né, a gente integra todo todo o potencial humano para dentro. E o terceiro pilar é autogestão, que tem a ver com, basicamente, com distribuir o poder. Tem uma, muitos enganos com relação à autogestão, algumas pessoas pensam que a autogestão é a horizontalidade total, né, o que todo mundo tem que participar de todas as decisões, e aí isso pode até funcionar num grupo pequeno de cinco, dez pessoas, mas quando a gente vai para uma escala de mil colaboradores, dois mil, cinco mil colaboradores, isso não funciona. Então, a autogestão, ela se espelha muito em como a natureza se organiza e como ela distribui o poder dentro dos sistemas, né, de forma que os grupos, eles são agrupados em, tem, geralmente, né, agrupados em círculos, e cada círculo tem total autonomia para decidir o que aquele círculo cuida, né, assim como pessoas têm papéis, e dentro desses papéis as pessoas têm total autonomia para decidir dentro do que aquele papel cuida. Então, basicamente, são essas os princípios das organizações evolutivas. Como implementar isso? É muito interessante, né, porque quando eu li o Reinventando as Organizações pela primeira vez, eu logo percebi que o livro não é sobre métodos, estruturas e sistemas, processos, e sim sobre pessoas e relações. Esse, eu acho que é um grande engano, né, quando as pessoas leem o livro pela primeira vez, já acham que o livro é sobre autogestão, como é que a gente faz para criar um sistema autogerido, né, onde a gente distribui poder, distribui autonomia, tem menos hierarquia e aí as pessoas vão ser mais felizes no trabalho. Mas não é bem assim. Para mim, como funciona na prática, né, como implementar isso, é trabalhando com pessoas, com desenvolvimento humano, né, trabalhando crenças, trabalhando comportamentos, trabalhando lideranças que vão dar o exemplo, né, então, a autogestão, ela pressupõe um nível de maturidade maior das pessoas, porque as pessoas precisam, né, porque você distribui a autonomia e aí as pessoas vão ter que tomar decisões por si só. E aí, se as pessoas não estão empoderadas para fazer isso, se elas não têm a maturidade para entender o que que a decisão dela vai afetar, né, então, precisa desenvolver essa visão sistêmica e também precisa desenvolver a autorresponsabilidade, porque a partir do momento que eu decido, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu decidi. Então, tem muito a ver com o desenvolvimento de pessoas, né, o Ken Wilber trabalha muito em quatro módulos, em quatro quadrantes, né, então, se a gente pensar aqui em quadrantes, num eixo, eu tenho o individual e o coletivo, o interior e o exterior. Então, no individual e o interior, eu trabalho com crenças, com valores pessoais, individuais. Aí, no individual coletivo, aqui, eu vou trabalhar com comportamentos, né, aí, no exterior coletivo, são processos, sistemas, estruturas. E no interior externo, né, eu vou trabalhar com cultura organizacional. Então, na verdade, todos os quadrantes estão interconectados, né, então, não adianta só eu criar um sistema, implantar uma sociocracia e achar que, com isso, as pessoas vão se tornar evolutivas, tio, né, eu preciso também desenvolver lideranças, eu preciso desenvolver as pessoas, né, e é até meio polêmico, né, porque algumas pessoas acham que, por ser autogestão, não tem liderança, mas, pelo contrário, né, o, e quando eu falo liderança, não é uma liderança de poder, né, é uma liderança situacional e a gente entende a liderança como, não como um cargo, né, mas como uma atitude, é, a gente define a liderança como um privilégio de tocar e influenciar a vida de outras pessoas, então, você pode assumir uma liderança estando no lugar onde você está, né, com o cargo que você tem, com o papel que você tem, então, é, a liderança é muito importante, né, essa atitude de líder é muito importante para que o, isso funcione. Beleza, como, como é na prática, uma coisa bem interessante, eu fui visitar a Eduz, que é uma empresa de tecnologia, e eles têm uma plataforma de cursos, não sei se vocês conhecem, que é concorrente da Hotmart, uma plataforma de cursos, e o Eugênio, ele, que é o CEO, ele leu o livro, se inspirou muito, e hoje ele tenta criar uma cultura evolutiva lá na Eduz, e eu tive a oportunidade de estar lá, conversar com as pessoas e participar de um evento na Eduz, e é muito interessante ver que esse Tio, na verdade, é uma mistura de tudo, porque a gente trabalha, a gente vive numa sociedade âmbar, que é uma sociedade super hierárquica, super burocrática, então, toda a parte de impostos, de junta comercial, de não sei o que, políticas salariais, sindicato, é tudo, é muito âmbar, uma sociedade âmbar, o ecossistema de tecnologia é muito laranja, no sentido, muito revolução industrial, competição, meritocracia, autoimagem, e os clientes, eles compram isso, eles compram a partir dessas motivações, e aí, dentro da organização, a gente tem pessoas de todos os tipos, então, como é que eu crio um ambiente, uma organização que seja evolutiva, se dentro de uma sociedade que é âmbar, num ecossistema que é laranja, com pessoas variadas, assim, né, então, é um exercício de perceber e responder mesmo, né, então, é um experimentação, não tem certo nem errado, o que pode dar certo para uma empresa, pode não dar certo para outra, mas o importante é ter essa consciência, sabe, de que precisamos de reinventar o nosso modelo de gestão para dar conta dessa complexidade toda, né, e uma talvez a coisa mais importante seja essa, né, que para a gente dar conta dessa complexidade toda, a gente não pode centralizar o poder na mão de uma pessoa, a gente tem que distribuir esse poder, e acho que é isso. Alguém tem perguntas antes de eu ir para teoria U? Perguntas para a teoria U? Depois a gente já abre direto para perguntas, tá? Tá. Alguém aqui já ouviu falar na teoria U? Sim? Não? Algumas pessoas sim, algumas pessoas não. Deixa eu pegar um livro aqui. para quem quiser se aprofundar na teoria U, tem esse livro aqui, o essencial da teoria U, que é do Otto Scharmer. bom, a teoria U foi criada por Otto Scharmer, que é um pesquisador alemão do MIT, lá em Massachusetts. Formação antroposófica também ele tem. Exatamente, ele é de uma família de agricultores biodinâmicos, E aí ele foi estudar administração com esse background da antroposofia, da biodinâmica, não sei o quê, e muito usando a metodologia positiva, né? Então, estudando aquilo que deu certo para extrair os padrões, né? e criar uma metodologia. Então, ele pesquisou, entrevistou mais de 150 líderes, inovadores, pessoas que promoveram grandes mudanças, né? Em organizações, em culturas, em sociedades, em comunidades. e ele descobriu que ele descobriu basicamente assim, que a forma como você presta atenção molda o mundo, né? Então, se você pensar no seguinte, né? que a maioria das decisões, elas são tomadas em, às vezes, né? No Zoom, um cara, né? As pessoas multitarefas, respondendo WhatsApp, com muitas abas, e as decisões são tomadas com uma qualidade de atenção super pobre, ou elas são tomadas a partir de um nível de escuta muito pobre também. Então, quanto mais a gente se aprofunda num nível de presença, de escuta, mais a gente vai conseguir enxergar coisas que a gente não estava enxergando. Então, que ele chama de ponto cego, né? Então, e aí, as mudanças só vão acontecer quando a gente conseguir enxergar esse ponto cego, ou seja, o sistema, ele precisa se enxergar, né? A gente precisa criar consciência para que esse sistema se enxergue, e a partir daí, a gente consegue entender quais são as dores, quais são as causas, e promover essas mudanças que a gente tanto quer. Então, ele fala muito desses pontos de acupuntura. E uma metáfora que ele costuma usar é o do iceberg, né? Então, a gente enxerga a parte visível do iceberg, que são os resultados, né? E aí, tem muitos livros que falam sobre resultados, né? Mas, o que está embaixo são os comos, são os métodos, né? Então, também tem muitos livros e autores e pessoas que falam sobre metodologias, sobre processos, não sei o quê. Mas, embaixo disso, Embaixo dos métodos, tem as pessoas, né? As pessoas que promovem essas mudanças. Né? Mas, mais profundamente, tem o que ele chama de a fonte, né? A fonte da atenção, né? A qualidade interna das pessoas que promoveram essas mudanças, das pessoas que, utilizando aqueles métodos, chegaram naqueles resultados. Então, é isso que a teoria o fala, né? De como é que a gente consegue aprofundar no nosso nível de escuta, no nosso nível de atenção, de forma a enxergar esses pontos cegos e, a partir daí, a gente fazer uma jornada para criar inovação e lidar com esses pontos cegos, né? A teoria U, ele tem esse formato de U, né? Então, tem uma seta, assim, porque, e ele tem cinco etapas, então, ele faz um convite para a gente descer no U, então, ele sai, ele desce no U no sentido da gente aprofundar cada vez a nossa percepção. Então, a gente precisa aprofundar a nossa percepção e fazer com que o sistema também se perceba. Ele também parte de alguns princípios comuns do Reinventar as Organizações, no sentido de que as organizações são organismos vivos e organismos vivos têm mecanismos de perceber, né? O Lalu fala de perceber e responder de propósito evolutivo, né? E o Otto Scharmer também fala dessa auto-percepção. Então, a gente faz essa descida no U, até chegar no que ele chama de presenciamento, que é um neologismo que ele criou, que ele une as palavras presence, presence, né? de presença em inglês e sensing, que é perceber. Então, virou presence, que é um estado de presença e de percepção ao mesmo tempo, né? E a partir desse estado de presenciamento é que a gente vai desenhar os protótipos que vão ser utilizados para fazer essa mudança positiva, né? Então, assim, em poucas palavras a teoria U é isso. E aí tem várias ferramentas, né? Para cada etapa dessa descida do U tem várias ferramentas e para cada etapa a gente vai se abrindo, né? Então, a primeira a gente precisa abrir a mente, né? Abrir a mente é abrir as possibilidades para novas novas informações que a gente não conhecia, né? Para novos pontos de vista. Depois, a gente precisa abrir o coração, que é ouvir com empatia, com compaixão, né? Se colocar no lugar do outro. E depois, a gente vai para um lugar que ele chama de vontade aberta, né? em português acabo virando abrir a vontade, mas em inglês é open will, que talvez faça mais sentido, né? Mas a tradução não é muito feliz nesse sentido. Mas é abrir a mente, abrir o coração e abrir a vontade, né? Quando a gente entra nesse estado, né? De vontade aberta é que a gente consegue realmente ir para a ação de uma forma mais compassiva, né? E ele fala muito que a qualidade da intervenção depende muito do estado interno do interventor. Então, é isso, né? A gente está cada vez prestar atenção em como a gente toma decisões, se a gente está tomando decisões a partir do medo, né? O julgamento do medo ou a gente está tomando decisões a partir da coragem e do amor, né? Da compaixão. Então, é isso que o Otto Scharmer traz. E o mais interessante é que ele está no MIT e ele fala sobre sobre presença, sobre atenção plena, sobre espiritualidade na faculdade mais renomada de tecnologia do mundo. E ele faz todo ano um U-Lab, que é uma experiência de aprendizagem, onde ele convida as pessoas para formarem hubs, né? De grupos. e ele consegue reunir gente de 150 países diferentes. É uma experiência muito, muito interessante. Até convido vocês a conhecerem e entrarem no U-Lab como trabalho 60 a mais. Acho que super vale a pena. Tem, Henrique, também tem isso de deixar ir e deixar vir, né? Exatamente. Essa parte que desceu o U, deixar o que é velho e deixar chegar o que é novo, né? Exatamente. Tem essa pergunta, né? O que eu preciso deixar ir para dar espaço para o que precisa deixar vir? É uma pergunta muito poderosa, né? que ele faz lá na descida do U, né? E realmente é isso, né? Se a gente quer criar um novo, a gente tem duas formas de fazer isso, né? Ou a gente aprende a partir do que a gente conhece do passado, ou a gente faz, a gente aprende a partir do futuro o que quer emergir. Essa foi a grande pergunta do Otto Scharmer, né? Como é que a gente aprende a partir do futuro o que quer emergir, e não a partir das experiências do passado? As quais a gente está sempre querendo voltar aos tempos áureos de não sei o que, né? Quando os tempos áureos do futuro estão ali na frente, né? Exatamente. Acho que isso é a maior resistência do ser humano, é deixar para trás aquela cultura inicial dele, de que tinha que ser ele, que como você e como eu também, nisso a nossa história é muito parecida, de entrar no mundo corporativo e sentir mais ou menos a mesma coisa que você sentiu aí, e até ter um momento em que fica praticamente impossível, né? De continuar. Mas tá bom, adoramos aqui a tua explicação geral, tudo que você trouxe e tudo que abre pra nossa mente poder receber essa nova consciência, né? Porque é esse o caminho, né? Não é o caminho de retornar a algum momento em que foi bom, e então, agora sim, né? A gente entra na nossa meia hora de perguntas e respostas. A Ana queria fazer uma pergunta, você quer quer fazer ainda? Ou vamos pedir pro pessoal que quer fazer pergunta, botar a mãozinha aí pra gente abrir? Não, Henrique, é muito interessante toda a tua explanação e as explicações dessas novas teorias e que isso tá se tornando agora uma prática, né? Eu tenho só uma curiosidade. Quem são, como é que é o teu público, os clientes que estão te procurando? Assim, em linha gerais, qual é o perfil? Bom, a gente trabalha com perfis bem diversos, né? Desde empresas que nem descobriram o que que é o evolutivo, né? Até empresas que realmente querem trabalhar com autogestão, que querem trabalhar com os conceitos do livro mesmo, né? E a gente resolveu, escolheu não nichar, não fixar, restringir a nossa atuação para empresas que só para empresas que querem ir para o teal, para o evolutivo, porque a gente ainda não chegou nesse nível assim, né? De consciência, né? Talvez, sei lá, o livro vendeu 10 mil, 13 mil cópias, não são tantas as pessoas que já têm isso, e também não são todas as empresas que têm a vontade de virar uma empresa evolutiva, mas o que que a gente faz é usar esse conceito para entender melhor as organizações que a gente atende e ajudar essas empresas a lidar melhor com a complexidade ao mesmo tempo que cuida das pessoas e da liderança. Então, o que a gente está tentando fazer é meio que o que o Otto Charmer está fazendo, que ele fala, que ele prega, de fazer o sistema se enxergar, e a partir daí a gente cuidar das pessoas, da liderança e da cultura da organização. E aí, um dia, essa organização vai evoluir o suficiente para falar, opa, agora eu quero ter práticas mais humanizadas, uma gestão mais humanizada, eu quero distribuir o poder, mas, assim, hoje em dia a gente não faz distinção de empresas que a gente atende. Lógico que a gente gosta muito de atender empresas que já estão olhando para esse futuro, né? Mas, a gente tem atendido tipo, farmacêutica com sede nos Estados Unidos que é super hierárquico e super burocrático. dentro do escopo que a gente atende, a gente tenta trazer o máximo possível desses conceitos, né? A Denise levantou a mão, eu só, antes de passar para ela, eu só vou dizer aqui que, pelo chat que a Ana Luísa passou, que a gente tem esses encontros a cada 15 dias, se você quiser deixar o seu telefone aí no chat, você vai ser convidada para esses encontros, tá? Então, vamos ouvir a Denise. Boa noite, Henrique. Boa noite, todo mundo. O tema é muito interessante e, para eu entender um pouco como curiosa, eu vou tentar fazer alguns paralelos com algumas coisas que eu sei um pouco. Em alguns momentos, eu acho que o Frug, ele trouxe numa palestra, ele trouxe um quadrante para a gente, né? Falando do indivíduo, né? E, se eu não me engano, o quadrante terminava em 82 anos, uma coisa assim. Então, quando você falou dos quadrantes, eu tentei aproximar dessa informação, né? Então, depois, se eu pudesse falar um pouco desses quadrantes, até eu peguei aqui a imagem dele, né? Acho que 14 anos é o eu, depois é o nós, depois é o todo, enfim, estou olhando aqui para a imagem que o Frug trouxe para a gente, né? Dessa origem. Outra curiosidade que eu tenho é quais são os ramos das empresas que procuram vocês, se é área de saúde, se é divertimento, se é material abélico, e o que faz, quando essa empresa chega até vocês, eles chegam com que história? Ah, nós perdemos tudo, ah, morreu nosso pai, nosso avô, finalmente a gente se libertou e queremos fazer diferente. Essas empresas chegam como no processo para fazer com que elas procurem vocês e queiram mudar alguma coisa, né? Então, são duas perguntas diferentes aí, se você puder falar um pouquinho. Obrigada. Eu vou procurar aqui um quadrante que a gente usa, só um minutinho aqui. Se quiser compartilhar alguma coisa. Vou compartilhar, achei aqui. Pronto. Jóia. Bom, os quadrantes que a gente fala são esses, né? Então, aqui, é, bom, são quatro quadrantes, são quatro quadrantes, né? São dois eixos. Então, eu tenho o individual, coletivo, interior, exterior. e aí, aqui eu tenho nesse primeiro quadrante, o interior individual, que vai falar de pensamento, sentimentos, atitudes, são coisas que, o que eu experiencio dentro da organização, que cada indivíduo experiencia dentro da organização. Depois, tem o individual exterior, que tem a ver com conhecimento, capacidade, como que as pessoas se comportam lá dentro, depois eu venho aqui para o exterior coletivo, que tem a ver com processos, produtos, estruturas, sistemas, e depois o interior coletivo, que é a cultura, né? Valores, relações, etc. E aí, para cada quadrante, eu tenho categorias, quesitos, confiança, medo, atitude durante contato, motivação interna, consciência, estilo de liderança, assim vai. E aqui, eu tenho os círculos concêntricos, que são os níveis de consciência da organização. Então, o vermelho é esse impulsivo vermelho, que são as organizações adaptadas a ambientes caóticos, que são, né? que trabalham com autoridade de comando, com divisão de trabalho, né? Hoje em dia, as empresas que se encaixam nesse paradigma vermelho são as milícias e a máfia, para você ter uma ideia. Depois, mas a gente tem organizações modernas, com fins lucrativos, algumas públicas, que têm características vermelhas também. Acontece. Aí, depois, tem aqui, nesse círculo aqui, são os conformistas âmbares, né? Que são as empresas super hierarquizadas, né? que têm uma certa escalabilidade, como a igreja católica, os militares, o exército, etc. Depois, a gente tem aqui no laranja as organizações revolução industrial, né? Multinacionais, que trabalham muito a inovação, a meritocracia, não sei o quê. depois as organizações pluralistas verdes, que trabalham muito o empoderamento, a cultura orientada a valores, perspectiva de múltiplos stakeholders, depois o evolutivo tier, né? Então, a gente usa esse mapa aqui, por exemplo, para mapear como que as pessoas enxergam a organização. Então, por exemplo, confiança na sua organização, como que a sua como que a organização trabalha a confiança. A confiança no mais forte, confiança nas regras, na ordem, confiança no talento, na competição, confiança nos valores comuns, no senso de comunidade ou confiança no livre-arbítrio, né? Então, a gente vai pedindo para as pessoas se colocarem aqui e com isso a gente cria um diálogo para entender em que nível de de desenvolvimento da organização e o que a gente precisa desenvolver. Então, às vezes, a organização precisa desenvolver muito esse quadrante aqui. Aí, o que a gente faz? A gente trabalha muito na parte de coaching, de escuta, na parte do autoconhecimento, as pessoas precisam entender quais são seus valores, quais são suas motivações internas, etc. Ou se a gente vê que essa organização precisa trabalhar muito comportamentos, e a gente vai fazer treinamentos de capacidades comportamentais, competências comportamentais, comunicação, relacionamento, resolução de conflitos, como criar reuniões. Ou se a gente observa que tem uma lacuna aqui nos processos, e aí a gente vai trabalhar o desenho de processos, a estrutura organizacional, etc. Ou a gente vai trabalhar cultura organizacional. Então, é uma forma que a gente ao mesmo tempo explicando os quadrantes, explicando um pouco da forma como a gente trabalha. E, como eu falei, a gente trabalha com... Deixa compartilhado aí que eu quero fazer uma observação. Uma ou duas. Sim. Está compartilhado. Põe na parte lá de baixo um pouquinho e amplia, porque a Silvana fez uma pergunta e um pouquinho mais para baixo. Mais para baixo. Aí, aí, aí. Então, original disponível em www.reinvorgemap.com. Silvana. Ela perguntou onde que pode encontrar esse mapa. Eu vi que aqui tem uma informação. Está certo? Agora eu vou pedir para você diminuir um pouco, mas deixar ele inteiro no quadro. E diminuindo. Aí, aí, aí. Aí onde está? Porque a pergunta da Denise é sobre a relação com uma outra, um outro círculo de quadrantes que eu apresento através da astrologia ligada na antroposofia. e eu quero mostrar para ela rapidamente mesmo, bem rapidamente, que isso aqui é um grande detalhamento daquilo. Por isso, também me interessa estudar mais isso, porque o primeiro quadrante eu chamo de eu comigo e falo de valores. Está aqui, valores. O segundo quadrante, eu falo de eu com o outro e falo de estruturas de uma certa forma, de nos estruturar através do contato com o outro. Depois, o eu com todos, então, abre para as nossas capacidades que nós colocamos, comportamentos que nós colocamos dentro da sociedade. E, no final, que eu chamo de meu legado, estaria aqui a minha atitude. Então, tem uma relação, sim, Denise, e pronto, pode tirar. Obrigado. Legal. Tudo que é quatro, tudo que é quadrante, quatro, é da estrutura, e tudo que é três é ritmo. Então, as tríades, elas criam ritmo. E as tríades têm muito a ver com o sagrado também. Então, pai, filho, espírito santo, Buda, Dharma e Sanga, Shiva, como é que era? Shiva, Vishnu, Vishnu, Shiva, Vishnu e Brahma. Brahma, né? Tem o criador, mantenedor e o distribuidor. Mantenedor, criador e distribuidor. Isso mesmo. Bom, gente, a gente fala muito de três princípios, de quatro quadrinhos. Hoje a gente não termina, nós já estamos quase na hora de terminar, então vamos passar para o Eduardo, vamos ser todos mais concisos aí. Vamos lá, Eduardo. Bom, primeiro agradecer, né, Henrique? Muito boa essa tua conversa, muito boa e muito importante para a gente, porque você sabe que nós somos um grupo de velhos, muito orgulhoso de ser velho. o Fruga, o Fruga usou uma frase aqui que eu detestei de jogar fora os velhos para dar caminho para os novos, a frase tem que ser mudada, a Fruga. Mas o seguinte, nós permeamos tudo isso sem muito conteúdo. É dos velhos, é do velho, é bem diferente. E nós permeamos esses assuntos todos, a sociocracia, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de grupo, e esse nosso grupo de velhos tem cinco anos. E nesses cinco anos foi a minha melhor escola, porque nós desenvolvemos juntos esse grupo e nós, mesmo sem conteúdo teórico, nós, com nossas vivências, nós tentamos dar uma formatação que fosse um espaço bom de protagonismo para nós velhos. Que a gente possa escutar o outro, que a gente possa dar feedback para as ideias dos outros, que a gente possa colaborar no sentido de deixar o outro livre para alterar o que quiser, para usar o que quiser, para se associar com outras pessoas da forma que quiser, mas tudo isso sem nenhum conteúdo teórico. Tudo na prática. E nós aprendemos muito da importância de errar, que para nós, velhos, é uma coisa da força, do poder, da colaboração. Tudo isso nós estamos desenvolvendo juntos nesse grupo. E nós precisamos continuar esse desenvolvimento. Nós tivemos uma palestra superinteressante outro dia que fala que o tema era colaboração é evolução. E isso a gente sentiu na prática, a gente sentiu na vivência nossa no desenvolvimento do grupo. E eu gostaria, por isso que eu achei sua palestra superimportante, e o Fluxo já tinha me dito, mesmo para não perder, que seria uma coisa que eu queria acrescentar bastante, que é justamente isso. Nós queremos, sim, aprofundar isso, sabe? A gente queria, sim, porque nesse meio tempo todo também, as minhas palestras estavam achando meio chatas, eu resolvi fazer um curso de stand-up, comédia stand-up. Era para dar um gás, uma coisa mais interessante na minha fala. E nessa... Vai ter apresentação, aí eu estou sabendo, vamos lá. E nesse curso que foi, Bárbara, uma das aulas era as 99 maneiras diferentes de você encarar o mesmo fato. Sabe? Você vê o mesmo fato de 99 maneiras diferentes, que é a escuta, né? Você, abrindo para ouvir, você vê as coisas completamente diferentes daquele teu ponto inicial, né? Mas eu não sei como, se você pudesse, nos dar uma linha da gente poder aprofundar um pouco mais esse nosso conhecimento, que tem sido muito importante, mas totalmente intuitivo e totalmente sem conteúdo profundo mesmo, né? A gente quer desenvolver o pessoal, a gente quer desenvolver o grupo, a gente quer... E estamos tateando tudo isso, a sociocracia, e gostaria, sim, de aprofundar tudo isso, tudo que você puder mandar para a gente, que você puder nos acrescentar, eu gostaria super e já te agradeço antecipadamente. Obrigado por hoje, valeu super. Obrigado, Eduardo. A gente tem um canal no YouTube que é o Cuidadoria, também a gente tem... e a gente também tem uma comunidade de prática que é gratuita, onde a gente faz alguns encontros, acho que dois encontros por mês, vamos começar um ciclo falando sobre o lado sombra do propósito, mas o ciclo anterior foi sobre teoria U, então tem alguns vídeos lá. No nosso perfil do Insta, também, o Arruba Cuidadoria, também tem várias coisas bacanas que a gente compartilha e a gente também tem uma newsletter, que é um boletim, se você se cadastrar no cuidadoria.com, vai chegar aí no seu e-mail. É uma newsletter que a gente tem bons feedbacks, a gente faz curadoria de conteúdo, tenta não ser muito comercial, às vezes a gente precisa ser, porque a gente precisa vender, mas geralmente é mais informativo e interessante do que simplesmente um boletim, uma newsletter comercial. e bom, eu vou deixar meu contato também, qualquer dúvida, qualquer, se vocês quiserem algum, qualquer dúvida, estou aí à disposição. Super, obrigado. Deixa eu falar um pouquinho antes do Ari. O Ari está na frente, Sandra. Não, eu só quero só complementar o negócio do Eduardo, porque o Ari, eu já sei mais ou menos o que o Ari vai falar, porque o Ari é um dos batalhadores. Não, por tudo isso, a gente já teve várias vivências sobre isso. Henrique, o que ele está dizendo de nós velhos é assim, a gente vem com toda essa mentalidade que você vem de empresa. Eu trabalhei 26 anos nisso. Aí você vem para o trabalho 60, eu aposentei em seis meses, eu estava no trabalho 60. Então, é muito difícil, como você que deve lidar, quando você vê, às vezes, as coisas, sem querer, você começa a colocar no formato, em algumas coisas. e aqui a gente realmente vem aprendendo, o Ari vai falar, a gente já teve algumas vivências, alguns palestrantes sobre isso, já tivemos alguns encontros, que nós realmente somos assim, uns velhinhos meio fora da caixinha, porque a gente está sempre tentando mudar, para um dia, eu queria te convidar para um dia, se você puder, eu tinha falado isso com o Flug, para que você venha numa reunião do Trabalho 60, falar um pouco, para que aqui, nós estamos aqui uns seis, sete, do Trabalho 60, e a gente tem toda segunda-feira uma reunião presencial, entendeu? Eu acho que seria muito interessante. Obrigada, Henrique. Você vai falando e eu vou pensando nas metodologias, no impacto disso tudo, no treinamento de equipe, né? Trabalhar as lideranças. Os contatos dele estão todos aí, Sandra, depois a gente pode ver isso, né? E convidá-lo para a reunião de segunda também, acho que será um prazer vê-lo, e também objetivar mais ou menos o que a gente quer ouvir, né? Então, uma coisa que é bem legal, aí com essa disponibilidade que ele está mostrando aí para nós. Então, eu pedi para a Silvana também, se ela anotou aquele site, não anotou, não deu, né? Então, depois a gente descobre isso. Não deu tempo, eu estou sem a fotografia aqui. Bom, Sandra, deixa eu te falar uma coisa que talvez te conforte aí, que tem uma coisa que se chama os cinco P's, né? Que a gente aprende sobre hierarquia, poder, dos nossos pais, professores, patrões, padres barra pastores e dos políticos, né? Então, é muito, muito, muito difícil a gente sair dessa mentalidade do comando e controle, da hierarquia, do poder, né? Então, é constante esse negócio, esse trabalho da gente aprender a trabalhar em colaboração, né? Sem usar o poder sobre, mas usar o poder com, né? É isso aí. Legal. Repete para mim, padre, pais, 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 professores, professores, padres, pais, pais, professores, patrões, padres e políticos. Legal. Obrigado. Bom, esse chat daqui eu vou mandar para o Henrique e vou mandar, vou publicar nos nossos grupos também, para todos verem todas essas anotações aí, tudo. Tá bom, gente? Então, Ari Filler, aguardamos ansiosamente as suas observações e perguntas, se for o caso. Bom, boa noite, pessoal. Oi, Henrique. Primeiro, reafirmar o que o Edu já falou, tem tudo a ver, a gente é muito intuitivo, a gente é muito empírico. Reafirmar o que a senhora falou, tem que ir numa reunião de segunda. só para você ter uma ideia, Henrique, pode não parecer, mas a gente pratica muito do que você disse, sem perceber. Quer dizer, alguns conceitos a gente tem, eu já tenho, você, se você conhece há quatro anos atrás, você conhece o Max Nolan? Max Nolan, com o Max. O Max esteve no grupo faz uns quatro anos atrás e já trouxe essa pegada fantástica. A gente não deu continuidade, mas foi uma coisa que foi muito importante. Ele até fez uma constelação com a gente no mesmo dia, só para você ter uma ideia. depois, além de eu chamar o Max, a gente chamou também a Tânia, da sociocracia, e a outra moça que vem com ela falar na época do lançamento do livro. Então, a gente já está tateando sociocracia, eu digo a gente como grupo, porque esse é um interesse que eu tenho particular também, em não viver com a do P. Vamos viver a língua do C, da colaboração e não dos cinco P's que você falou. Isso nós estamos tentando a duras penas, mas nós estamos aprendendo muito. Quem está aqui desde o início do grupo já aprendeu muito do que você falou, muito, mas sem aula, na prática. na prática. A gente aprendeu muito do que você falou. Eu me identifico, nem vou mencionar os conceitos que você mencionou, todos. A gente vários, a gente já pratica. Agora, eu, vou ser sincero, a gente não é muito, eu, por exemplo, não sou muito de seguir método, eu gosto de experimentar, testar, na linha da startup que você falou, esse gráfico que você mostrou é fantástico, mas a hora que eu bati o olho nele, eu falei, bom, é complexo, é verdadeiro e vale a pena a gente conversar com muita calma sobre ele, porque não é uma coisa para falar em dez minutos. E eu conheço o pessoal do capitalismo consciente que tem a ver também com isso, sistema B, enfim, todo esse pessoal que você falou, a gente tateia, eu tateio há muito tempo e eu tento passar informalmente e as pessoas do grupo também sentem isso, o tempo inteiro isso, o tempo inteiro, mas não em forma de teoria, de conteúdo, de aula, em termos de dicas, dicas para a gente viver, porque não adianta uma pessoa ou duas ou três, o grupo tem que assimilar, eu não vou nem falar para você aqui do negócio chamado nós e fluxos, que é uma outra coisa que eu falei muito tempo aqui no grupo, que tem a ver com a funcionalia, você também deve conhecer muito bem, só que não é só a funcionalia, eu introduzi umas brincadeiras no meio, eu gosto de fazer essas coisas, então a gente fala muito sobre essas coisas e tenta praticar isso, o grupo é muito rico, é muito diverso, é muito aberto e cheio de, é um caldeirão, esse grupo é um caldeirão de vivências, experiências, ideias e também realizações, a gente partiu para áreas que a gente nem imaginava no início, tipo políticas públicas, então nós temos grupos voltados para a cidadania agora, temos gente lá no Conselho Municipal do Idoso, participando na prática de cidadania, de política pública, e tem umas 10, 12 iniciativas aí, superlegais, então eu só quero te dizer que pode não parecer, mas tudo que você falou tem eco, tem eco aqui. Legal, legal, obrigado. Só isso. É, o que a gente, o que os autores estão fazendo, na verdade, é sistematizar um padrão que já está surgindo, né? não é que a teoria, não é que o Lalu escreveu Reinventando as Organizações e por isso que as pessoas estão reinventando da forma como ele escreveu, é o contrário, é a partir das observações que ele fez que ele escreveu o livro, né? Então, essa tendência das organizações se auto-organizarem, de se organizar a partir de um propósito comum, de aprender com o futuro que emerge, né? Isso que você falou que, poxa, a gente está fazendo políticas públicas e a gente não tinha nem sequer sonhado nisso, né? Isso quer dizer que vocês estão aprendendo com o futuro que está emergindo, que vocês estão deixando esse futuro emergir, né? Então, é isso mesmo que você falou, né? E olha só como é bom quando um autor consegue colocar, sistematizar isso e falar assim, olha, o que eu observo é isso, né? É uma tendência e as organizações estão se organizando cada vez mais desta forma e só assim que elas vão conseguir lidar com essa complexidade que a gente está vivendo hoje, né? Henrique, só para te falar, tem uma palavrinha também que a gente usa sempre aqui e você faz parte disso, chama sincronicidade, a gente sempre fala nisso, você está muito em sincronia com o que a gente está fazendo agora, agora, né? E tem feito, você está super em sincronia com a gente, porque tem coisas que o Frug fala na cultura orgânica, na astrologia, que tem tudo a ver com o que você fala, né? Tem coisas que quando a gente analisa um conto nos janelas para o mundo, tem tudo a ver com o que você fala, né? Quando a gente chama um convidado para as segundas-feiras, teve um dia desse um que falou sobre fractais e eu vi que no teu quadrante lá na linha azul tem um momento que atinge o fractal depois da rede e tal, né? Então, você vê como as coisas estão, né? É que a gente está num momento, como o Frug sempre fala e você falou, as coisas ainda não estão estratificadas, nós estamos no olho do furacão, no olho do furacão. Ponto de mutação. Fritjof Capra já escreveu isso há tantos tempos, né? Ponto de mutação. Mas é isso, gente, também não queremos abusar muito do Henrique, de todos nós, passando muito do horário. Então, vamos deixar a Ivone fazer, mas eu deixo o Henrique falar, pois a Ivone fala rapidamente para a gente poder encerrar. Fala, Henrique. Pode falar, Ivone. Eu estou querendo saber até que ponto essa motivação pode entrar dentro das escolas, das universidades e ter uma abrangência mais universal. Olha, as universidades são talvez o lugar mais difícil de mudar, né? Porque, olha só, se você pegar um telefone de 1920 e comparar com um smartphone de hoje, de 2020, um século depois, a pessoa de 1920 não reconheceria isso como telefone. Agora, se eu mostrar uma foto de uma sala de aula de 1920 para uma pessoa de 2020, essa pessoa vai... Ou o contrário, se eu mostrar uma foto de uma universidade, uma sala de aula de 2020 para uma pessoa de 1920, ela vai falar, isso é uma sala de aula. Para você ver o tamanho desse... É um exemplo, né? Desse gap aí que a gente tem. E a universidade, ela... Ela está... A base dela, né? É a hierarquia, é o ego, é a... O PhD do PhD do PhD, é a coisa do eu sei tudo, né? Então, é muito difícil da gente reinventar o sistema educacional, né? É uma frase que eu vi que é muito interessante que a educação é a burocracia da aprendizagem. Então, a gente tem que reinventar, né? A burocracia da aprendizagem. A gente precisa reinventar, né? São poucas as universidades que estão buscando essa reinvenção, porque tem a ver com distribuir o poder, né? E o reitor, você acha que o reitor vai querer distribuir o poder, né? Você acha que o cara que está na cadeira, na cadeira de não sei o que, da história, da filosofia, da engenharia, vai querer abrir mão do seu poder é muito difícil. Eu acho que é a própria população que vai fazer isso na medida que vai criar o êxodo das universidades. Sim, sim. É possível. É possível que... Assim, tem algumas universidades que estão querendo mudar, né? Eu vi um caso da Universidade Celso Lisboa, que é do Rio de Janeiro, que eles têm uma metodologia de ensino que é mais... Que eles usam as metodologias ativas de ensino, tem poucas pessoas, o professor é um facilitador, não é um... O próprio nome, professor-aluno, professor é aquele que professa a verdade e aluno é aquele que não tem luz. Ah, aluno! Ah, aluno! Olha só, então eles saem desse paradigma do professor-aluno, então são os estudantes e o facilitador, mas é muito incipiente. Acho que como o Sérgio falou, vai ter um êxodo das universidades, a não ser... profissões que são muito regulamentadas, medicina, direito, advocacia, provavelmente a pessoa vai querer fazer uma faculdade, mas tecnologia, sei lá, pedagogia, sociologia, tem tantas outras formas mais legais e quem vai querer fazer um mestrado em sociologia, por exemplo, esse grupo estudando aqui, vocês devem ter aprendido muito mais do que um ano de faculdade, um ano se encontrando juntos e trabalhando e chamando convidados, com certeza. Então, vocês já são universidade do futuro, vocês já são universidade do futuro. E os jovens hoje, eu falo pelos meus netos e pelo que eu observo, os jovens hoje já têm muito menos interesse na faculdade, na universidade, do que tinham antes, do que nós, na nossa geração, que tinha que ser fundamental isso, e cada vez mais eles estão procurando um protagonismo fora da faculdade. E a internet permite com que eles façam a formação que eles queiram e, enfim, tem movimentos cósmicos, como você falou, tem os livros escritos e tem os movimentos cósmicos que estão atuando aí, nessa mudança, porque não é à toa tudo isso que está acontecendo, se não tiver vindo um plano de mudança também através dessa inspiração que o ser humano tem de como viver cada vez, criar uma dessas eras diferentes, como você falou aí, das diferentes cores. Então, agora nós estamos criando essa era Tiel e, provavelmente, recebendo energias sincrônicas que nos permitem abrir a consciência para todo esse processo. Gente, já passamos bem? Eu só queria que você repetisse os cinco C's aí, porque eu não peguei. Não, os cinco C's eu ainda não... Eu estou bolando isso, mas tem a ver com colaboração, cuidar, celebrar, consciência... Vamos ver. Cuidar, comunicar, consciência, colaborar, celebrar. Pronto. Cinco C's. Colaborar, celebrar. Maravilha. depois eu vou colocar isso no chat também. Celso Cardoso aqui está mandando um abraço para você. Saudades de você, Celso. é muito bom a gente rever essas coisas. Algumas questões aí não foram, não tiveram oportunidade de ser bem respondidas, mas vão no chat, depois o Henrique, na medida que puder, manda para a gente. E só agradecer agora, tanto o Henrique como todos que vieram aqui prestigiar esse nosso encontro, que estão sempre aí. e nos trazendo essa alegria de estar podendo trazer essa ideia para frente. Cada vez mais a gente avança no sentido dessa consciência, desse cuidar, cuidar, escrevi aqui, que nem é cuidar, comunicar, consciência, colaborar, celebrar. Pronto. Pronto, já, o Celso já mandou. Então, gente, muito obrigado, boa noite, até semana que vem. Boa noite, gente, tchau, tchau, Obrigada. Obrigada, Frug. Obrigado, Henrique, obrigado a vocês todos presentes, Ana Maria, colaboradora aqui também. Denise, ficou uma pergunta pendente, depois eu te mando, mando para o Frug. e depois. Tá, tá legal. A gente agradece aí tudo isso. E depois, quem sabe, você vem numa reunião de segunda aí, fazer eu falar sobre alguma coisa mais especificamente. né? Sérgio, eu tô em Santa Catarina, é... onde... e... É online. É online? É online. É online. Não tem desculpa. Eu quero participar, se é online, dá para eu ir. A distância, a distância diminuiu bem. Diminuiu, né? A distância não existe. Não, se você... Tá bom? Beijos. Boa noite para todos. Gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Sérgio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, valeu, tchau. Obrigada. Nós temos um processo aqui evolutivo, hein, Sérgio? Tá vendo? De gotinhas, de conta-gotas, assim, aos pouquinhos, cada um no seu. Pois é, é o que a gente pode fazer aqui, né? Mas a gente está plantando semente, né? Essas gotinhas são sementes. Cada um também pode procurar por si, né? Sim. Valeu, obrigado aí pela presença, Sérgio. Beijo, tchau. Tchau.